Olá, bem-vindos ao Primeira Chamada. No programa de hoje nós recebemos a presença do coordenador executivo do vestibular da Unicamp, professor Edmundo Capelas de Oliveira, que vai comentar o início das inscrições para o vestibular Unicamp 2014. Nós vamos esclarecer as dúvidas, dar orientações, enfim, todas as informações a respeito desse período de inscrição. Quem está pensando, então, em prestar o vestibular da Unicamp esse ano, fique atento, pois não pode perder as informações que nós vamos passar no programa de hoje. Depois, na sequência da entrevista com o nosso convidado aqui do primeiro bloco, nós ainda temos mais dois blocos de programa com a educadora Cristina Tempesta, que vai comentar um pouco sobre o processo da escolha da carreira. Essa fase difícil que é tanto para o vestibulando, o candidato, como também para os familiares, as pessoas que estão envolvidas, tem que tomar essa decisão, né? De que curso fazer, que curso escolher, que carreira seguir. Enfim, professor Edmundo, muito obrigada pela presença. Ok. As inscrições são sempre feitas via eletrônica, isso mesmo? Correto. Como é que ocorre o processo? O estudante, ou o candidato, deve acessar a página da Conveste, www.conveste.unicamp.br. Esse endereço o estudante não pode esquecer. Lá ele acessa, vai preencher com os seus dados, vai ser gerado um boleto, ele paga a taxa, que neste ano passa a 140 reais, e depois, ao final, ele tem, depois de pago, 72 horas, aproximadamente 72 horas, para que ele possa fazer a confirmação da sua inscrição. A confirmação da inscrição, Juliano, é fundamental. Ele precisa saber que ele está inscrito no processo. Ou seja, confirmada a inscrição, via senha, ele que consegue saber, ele está no vestibular Unicamp 2014. Ok. Então, quer dizer, que ao final, de preencher ali pela internet, na página da Conveste, ele precisa também pagar, porque é o pagamento que realmente efetiva a inscrição. Correto. E esse pagamento, professor, ele é até quando precisa ser feito, enfim? Ele tem que pagar a taxa de 140 reais até o dia 13 de setembro de 2013. Ou seja, é a última data para que ele possa fazer o pagamento. Que também coincide com o último dia de inscrição. Correto. Começa agora em agosto e termina no dia 13 de setembro de 2013. Ok. Quer dizer, mais ou menos, os candidatos interessados, então, terão cerca de um mês para preencher. Não necessariamente... Aproximadamente um mês. Aproximadamente. Agora, não necessariamente o dia que ele preenche o formulário, ele precisa pagar a taxa. Não, não, não. Ele pode pagar a taxa até o dia 13. Ele preencheu, escolheu, fez a sua opção e a hora de pagar, gera o boleto, vai ao banco, paga ou paga pela própria internet, via banco. E após as 72 horas que efetuou o pagamento, ele pode consultar a sua inscrição. Ok. Quantas opções de curso o candidato pode fazer no vestibular da Unicamp? Meu caro candidato, essa aqui é para você. Escolha a opção correta. Se você quiser escolher uma segunda opção, você pode, exceto para os cursos que têm habilidade específica. Estes cursos que têm habilidade específica são cursos de primeira opção. Eles não fazem parte da segunda opção. Então, suponhamos que você queira escolher a carreira de matemático. Essa é uma carreira e se você quiser escolher música, você não pode fazer isso. Se você quiser escolher música na primeira opção e matemática na segunda, sim, isso é possível. Ok. Tem, então, essa especificidade desses cursos que têm provas específicas. Habilidades específicas. Habilidades específicas. Vamos lembrar, então, a quem está nos assistindo que todas essas informações constam do manual do candidato. O que pode, o que não pode. Como que ele consulta esse material? O manual do candidato, eu diria que todo estudante deveria, pelo menos, ler a parte que lhe toca. Ou seja, escolher uma opção, vai atrás daquela opção, pega o manual aonde? Na página da Converse. www.converse.unicamp.br Este é um site que você deve lembrar até o final. Todas as informações constam neste site. Bom, e a leitura do manual, imagino, seja essencial, né? Porque não só orientações sobre as carreiras, mas as provas e tudo mais. Tudo o que o candidato ou o estudante precisa para prestar o vestibular da Unicamp 2014, consta neste manual. Absolutamente tudo. Toda e qualquer dúvida, ele vai esclarecer lendo o manual. E ali é possível consultar, dá para imprimir também? Dá, dá para imprimir. Eu acho que não precisa imprimir, mas você pode ler ali, se quiser imprimir, você imprime. Às vezes trabalham com marcar uma parte que chama atenção, ou grifar, enfim. Sim, pode imprimir. A gente sabe que os candidatos prestam várias provas e tudo mais. Se ele fez o preenchimento de algum campo do formulário de inscrição, se arrependeu durante o período das inscrições e quer alterar, é possível? Aquela data do 13 de setembro. Essa data é para ser guardada. Se ele, ao preencher a ficha, olhando e revendo ou tentando mudar alguma coisa, ele pode. Vale a última modificação. Se ele quiser modificar uma por dia, ele pode. Vale a última que ele modificou. Modificou no dia 11 de setembro, é esta. Modificou no dia 13, é só esta. Não pode ter outra, porque ali é encerrado o período. Ok. Agora, uma dúvida recorrente é com relação aos candidatos que não concluíram ainda o ensino médio, os chamados treineiros. Existe uma carreira específica na Unicamp em que eles tenham que fazer a inscrição? Como que é o vestibular para eles e a inscrição? Não existe a carreira de treineiro. O treineiro, ele pode fazer a sua prova, aquele que não concluiu o ensino médio, mas não existe uma carreira específica. Ele faz a inscrição normalmente, só que ao final, a hora que sai a lista, o nome dele, obviamente, não vai aparecer. Por quê? Porque ele não tem a conclusão do ensino médio. Então, nesse processo de inscrição, ele é tratado como um candidato... Absolutamente igual. ...igual aos demais. Correto. E os isentos, professor? Aqueles candidatos que a Conveste beneficiou com o não pagamento da taxa de inscrição? Ele recebe uma senha e o preenchimento do formulário dele é um formulário específico. Ah, ok. Ele preenche esse formulário específico via senha e o resto é absolutamente igual aos demais. Aos demais. Ok. Então, vejam que são muitos detalhes. São. Por isso é preciso ficar atento para não perder, além do prazo, essas regras, esses detalhes já do processo de inscrição. Porque eu penso que a seleção começa já daí, você fazer uma boa escolha. Inclusive, nós vamos falar sobre isso nos próximos blocos do programa, mas desde aí você tem que ter cuidado, não é, professor? Eu acho que a escolha, como eu falei agora há pouco, é fundamental. O estudante, mesmo sendo jovem, ele tem noção do que ele quer. É claro que muita gente questiona se isso ele deve escolher aos 17, aos 18, aos 19 anos, mas eu acho que uma vez que a regra é escolher, ele tem que escolher fazer a sua opção. Certo. Os candidatos com deficiência. Tem muitos todos os anos que prestam vestibular, a inscrição tem alguma coisa de diferenciado? Tem. Esses candidatos devem anexar ao formulário preenchido um formulário, um arquivo em PDF, um laudo médico, onde o médico atesta o problema ou a deficiência desse candidato ou desta candidata. E, importante, este laudo deve ser assinado por um médico em papel timbrado e não pode ter mais de um ano de validade. Ou seja, a validade é no máximo de um ano. Tá, isso anexado já no formulário de inscrição. Correto. Até dia 13 de setembro, né? Algumas escolhas ele já precisa, além do curso, né? Ele já precisa fazer nessa hora do formulário. Por exemplo, a cidade onde ele quer fazer prova, programa de ação afirmativa, o que mais? Este ano, as cidades são 18 cidades. São 16 no estado de São Paulo, mais Belo Horizonte e Brasília. Este ano não temos mais Fortaleza e nem Salvador. Então, são 18 cidades e tem uma observação importante. O pessoal que se inscreveu para a cidade de Sumaré ou o pessoal que se inscreveu para Santo André, eles vão fazer a primeira fase nestas duas cidades. Porém, a segunda fase, para o pessoal que prestou a primeira fase em Sumaré, ele vai fazer em Campinas, enquanto que o pessoal que prestou Santo André vai fazer a segunda fase, claro, obviamente, se passar para a segunda fase, ele vai fazer em São Bernardo do Campo, uma cidade próxima da outra. Ok, lá no ABC, né? Então, todas essas informações constam do manual? www.converse.unicamb.br É para não esquecer mesmo, né? E lembrando, então, que temos aí um período considerável, né? Para que você faça, se haja interesse, se houver interesse, a sua inscrição no vestibular da Unicamp, até o dia 13 de setembro, é isso? 13 de setembro. E posso fazer só mais uma observação? Com certeza. O pessoal que vai ingressar no programa do PAAS, que é o nosso Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social, ou do Enem, deve fazê-lo já na primeira fase. Nesse período de inscrição? Correto. Optar se quer ou se não quer? Perfeito. Ok. Professor Edmundo, nós agradecemos muito a presença e os esclarecimentos. E você que nos acompanha, não saia daí, nos próximos blocos, nós vamos falar, então, sobre essa escolha da carreira e do curso. É um minuto só. De volta, então, com o Primeira Chamada, que fala hoje sobre as inscrições para o vestibular Unicamp 2014, que se encerram no próximo dia 13 de setembro. Esse é o prazo final, então, se você quer se inscrever aí para prestar a Unicamp. A nossa convidada agora do programa é a professora Cristina Tempesta. Ela é educadora, está nessa área de educação há 25 anos. E vai nos ajudar aqui a passar algumas informações, acho que principalmente no sentido de tranquilizar famílias, candidatos, nesse que é um momento tão complicado de escolha. E a gente comentava um pouco antes de iniciar o bloco, que não é só uma escolha de um curso. É uma escolha para a vida, é uma escolha da carreira, né, Cristina? Muito obrigada pela presença. Imagina, eu que agradeço. Bem-vinda. E realmente, o que você sente na escola é que essa é uma escolha difícil? É. Ela é uma escolha difícil porque as ofertas são muitas. Se pegarmos o vestibular da Unicamp, são 69 cursos agora para 2014. Então, quando você pega um adolescente de 16, 17 anos e coloca 69 opções de cursos que poderão definir a vida profissional dele, não é uma tarefa fácil nem simples, nem para o aluno e nem para a família, que vive com o aluno toda essa tensão da escolha que envolve esse período de pré-inscrição para os grandes vestibulares do país. E quem será que, nesse contexto, lida melhor com essa situação? Quer dizer, é aquele candidato que fala, não, eu estou decidido, eu sei o que eu quero, é isso que eu quero, ou é aquele que tem muitas dúvidas, inclusive em áreas de cursos diárias muito diversas? Eu acho que lida melhor com essa situação aquele candidato que tem uma família tranquila para a mudança de opinião de ultimíssima hora que às vezes acontece. Porque o aluno pode ter certeza absoluta do que ele quer até o dia da inscrição. Eu fui uma pessoa que mudei a minha inscrição quando prestei FUVEST na fila do banco. Eu levei o curso em branco e aí na fila, eu estava entre duas carreiras, não sabia, e mudei na fila do banco. Então, eu acho que quanto mais o adolescente puder ser tranquilizado e acolhido, tanto na escola onde ele está, quanto com a família em casa, é uma situação desejável. É, no primeiro bloco do programa, nós tivemos aqui a presença do coordenador do vestibular da Unicamp e ele comentava que, olha, candidato, na hora, você tem duas, como fazer duas opções de cursos, né, na Unicamp, então, nessa hora, você faça a escolha certa. Mas como é difícil fazer a escolha certa? É, a escolha certa técnica que ele colocou, eu acho que assim, não erre a primeira e a segunda opção no que tange a questão de critérios de... De ordem de concorrência, né, uma coisa dessa. De afinidade de curso, porque o aluno vai chegando nesse momento, é muito comum você entrar em sala de aula e falar, olha, vão abrir as inscrições para os vestibulares, vai começar a inscrição do vestibular da Unicamp, o barulho da sala é uníssono. Nossa, já? Já, por causa dessa decisão. Que é um momento ainda de tensão. Eu entendo que no sistema educacional brasileiro ele vai ter que fazer essa escolha, mas seria tão bom se as famílias e os alunos olhassem e falassem, eu quero fazer a melhor escolha, eu posso acertar da primeira vez ou eu posso voltar e escolher mais uma vez caso eu não tenha acertado, não tenha escolhido exatamente o que eu quero fazer. Porque também a gente, nessa linha de pensamento, precisa lembrar que não é o fim do mundo. Se ele inicia numa carreira ou passa, né, aprovado e começa um curso, de repente percebe que não é exatamente o que ele imaginava ou não é o que ele realmente gosta e muda. Isso. Tanto mudar de carreira como às vezes ele pensar que hoje eu faço um determinado curso, aquilo não me fecha e me impede de abrir novos caminhos. Então eu posso fazer uma graduação em uma determinada área, depois eu posso ir para uma pós-graduação numa área diferente ou até complementar e abrir o mercado de trabalho para uma coisa que eu realmente gosto. Então essa flexibilidade no modo de encarar a escolha neste momento também é relevante para dar sempre tranquilidade e acolhimento, porque eu gosto de lembrar que ele só tem 17 anos muitas vezes. Pois é, às vezes é uma escolha bem madura para muitos jovens, adolescentes quase, que não têm muitas vezes essa maturidade nesse sentido, no sentido de conseguir olhar para um futuro, esse aspecto lá adiante. E por isso que eu digo, eu falei anteriormente com você, se ele tiver um ambiente mais tranquilo, mais esclarecedor, isso ajuda bastante. Porque às vezes eu também compreendo, e até enquanto mãe também já passei por isso, a gente fica tão ansioso com a escolha dos filhos que a gente começa a trazer informações lá da frente. Olha, pensa bem se essa carreira está com uma boa remuneração, se você depois vai conseguir se sustentar fazendo esse tipo de curso. E o aluno ainda está pensando, e que eu acho correto, no que eu gosto, que área que eu tenho maior afinidade. Na realização pessoal, né? Eu diria hoje, na verdade, na suportabilidade do trabalho que você vai ter. Porque você pode pegar uma carreira que talvez a rentabilidade seja muito alta em termos de remuneração, mas se você não está fazendo aquilo que você gosta, ao menor sacrifício você vai perecer. Se você está fazendo aquilo que você realmente gosta, talvez a sua resistência para o trabalho vai ser tão intensa que a sua remuneração vai ser uma remuneração compatível com o seu conforto, eu diria. É essa questão da suportabilidade, né? É isso mesmo. Mas você, no contato diário ali com eles, você sente que eles têm essa noção, né? Quando a gente trabalha com adolescente, o nosso discurso sempre é escolha uma coisa que você gosta de fazer, e a gente até brinca, que prague os seus prazeres. Porque a gente não trabalha só pra sofrer, né? Acho que a gente se acerta a escolha, desenvolve o trabalho, assim, com um prazer no sentido generoso até do convívio com as outras pessoas, de ajudar, de ser ajudado, de contribuir dentro do espaço de trabalho que você tem. E que isso também traga um reconhecimento financeiro pra que você possa desfrutar dos prazeres, né? Das coisas que você gosta de fazer, porque isso também é importante. Não é pra ficar em segundo plano, né? Então, não é ganhar ou trabalhar pra acumular, mas pra viver bem. Essa é sempre a direção que a gente encaminha nos nossos alunos. Buscando um equilíbrio, né? Isso. Entre a questão financeira, econômica, a realização pessoal. É, porque se ele, é o que eu digo, se ele tá realizado pessoalmente na escolha, ele vai desprender e até reinventar uma energia pra dar conta de buscar o seu conforto material. Agora, se ele erra na escolha, é importante que ele tenha coragem de recuar, né? Seja no primeiro ano de faculdade, seja no segundo, seja no último. Eu tive um colega de trabalho que deixou a engenharia elétrica na Unicamp no último ano, no último semestre. E foi fazer pedagogia, por isso que eu o conheci. Então, imagina, pra muitas famílias isso é uma situação quase que impensável, né? E pra ele foi, ele recebeu todo o apoio, foi uma coisa muito natural e deu muito certo. Deu certo no final. Era o que ele gostaria de fazer. É, legal. Muito bom. Quer dizer, não é o fim do mundo, né? Nós vamos continuar a nossa conversa, então, com a Cristina Tempesta, que é educadora, a respeito dessa escolha, né, da carreira, do curso, depois do intervalo. Não saia daí. De volta com o Primeira Chamada, que fala sobre as inscrições para o Vestibular Nacional Unicamp 2014. A nossa convidada é a Cristina Tempesta, que é educadora e que está esclarecendo aqui com a gente como que é esse processo de escolha da carreira, dos cursos, tendo em vista que já é uma decisão que tem que ser tomada no momento da inscrição para o vestibular, né? E a gente foi ouvir, então, alguns estudantes que estão passando por isso, ou seja, vão ser candidatos aí de vestibulares, inclusive aqui na Unicamp, para tentar entender o que é que se passa com eles nesse momento. Vamos ver? Segundo semestre do ano, os principais vestibulares já vêm chegando com as provas da primeira fase. E o Primeira Chamada quer saber, você já sabe que carreira pretende seguir? Tenho certeza que eu quero prestar, fazer uma faculdade de teologia, um seminário, só que antes disso eu preciso, por questões de mercado de trabalho e em que área eu vou atuar, onde eu vou trabalhar, fazer um curso um pouco mais bem pago, digamos assim. Aí eu estou em dúvida entre economia na Unicamp e medicina nas outras faculdades. Eu gostaria também de trabalhar no norte do país, em Roraima, com umas comunidades indígenas, e a medicina ajudaria muito para fazer isso. E eu também sei que eu gostaria de casar logo, trabalhar, juntar dinheiro para casar, então a economia ajudaria nessa possibilidade. Eu sou formada em artes cênicas, e como eu trabalhei muito tempo no GRAC, no hospital de câncer em São Paulo, eu desenvolvi essa paixão, porque eu via o amor com que os médicos trabalhavam com os pacientes, eu falei, nossa, que bonito isso, eu quero fazer isso um dia. E de repente eu falei para minha mãe, para meu pai, mãe, estou voltando para casa, eu quero fazer outra coisa. E aí eles demoraram um tempinho, assim, para conciliar a mudança de carreira, de uma coisa totalmente voltada para artes para uma coisa mais biológica, assim, né. E eles ficaram assustados, mas depois me apoiaram para caramba, e quanto tempo de cursinho for necessário para fazer, eles vão apoiar. O bom de você prestar a prova antes é você ter conhecimento do que é, do tipo da prova que você está fazendo. Então, isso ajuda, mas atrapalha no sentido de uma pressão maior que você tem, né, no segundo ano. Quanto mais tempo de cursinho você vai fazendo, mais você fica aquela angústia, né, nossa, será que eu vou passar esse ano? Será que eu me preparei o suficiente? Então, ajuda e atrapalha ao mesmo tempo. Ajuda no sentido de, como eu falei, a gente conhecer o estilo da prova que a gente está fazendo, então você começa a perceber, nossa, a faculdade vai por esse caminho. Estou em dúvida entre gestão do comércio internacional e engenharia mecânica. A maior parte da minha família, tanto irmão, mãe, tios, vários tios, são da engenharia. E comércio internacional porque é uma coisa que eu acredito que esteja mais afeiçoada a mim mesmo. Dar uma pesquisada mais a fundo e procurar saber melhor sobre cada curso. Em gestão do comércio eu tenho alguns amigos que estão fazendo. E da engenharia eu pesquisar com meus irmãos, até na internet, ou com os meus tios, assim, para saber mais a fundo que áreas eu posso tomar na engenharia. Eu quero arquitetura, eu vou prestar esse ano, eu espero passar. A faculdade, assim, eu não vou deixar de fazer. Mas uma coisa que eu gosto muito é o circo, que eu faço tecido acrobático há um tempinho. E se eu pudesse, talvez, trabalhar com isso no futuro, eu ia gostar muito. Como foi para você prestar o vestibular como treineiro e agora encarar para valer? Eu acho que me deixou mais aliviada. Porque eu achava antes que era uma coisa, nossa, meu Deus, Unicamp, é muito difícil. Mas daí quando eu vi a prova, eu, assim, eu achei que já era uma coisa mais atingível. É, Cristina, a gente nota que, ao mesmo tempo que parece haver candidatos que têm muito clara, né, a ideia do que quer e tal, outros até têm essa clareza, mas em áreas bem diferentes, né. Você acompanha isso de perto lá no colégio. Lá no colégio a gente vivencia muito isso porque existe mesmo, é o que eu havia colocado anteriormente. Num leque de ofertas tão grande, né, os alunos ficam em dúvidas e, às vezes, em carreiras que você fala, não, isso não é nem compatível, né. Como é que ele vai se safar dessa dúvida? Mas é muito normal isso acontecer agora, nesse momento pré-inscrição, mas com o decorrer do tempo, os alunos vão amadurecendo, vão conversando com a orientadora, vão trocando informações com as famílias e vão fechando um pouco o leque de escolhas. O que a gente espera que seja a escolha que irá agradá-lo no curso de graduação. Existe, eu não sei se vocês indicam, né, algum tipo de leitura, algum tipo de técnica, enfim, alguma coisa que auxilie ou, pelo menos, tranquilize o estudante nessa fase, que dê um norte ou que o ajude a identificar, né, os gostos. Sim. Ao longo dos três anos do ensino médio no colégio, a gente oferece encontro com profissionais. A gente leva as pessoas para darem um depoimento que segue um roteiro que a gente chama meio de padrão. Como foi o ensino médio dele, como foi a escolha, como foi a graduação, a entrada no mercado de trabalho, como está aquela profissão naquele momento. E fazendo isso ao longo de três anos, você vai ajudando muito o aluno. Às vezes mais a identificar o que ele não quer, e aí vão sobrando as dúvidas que são cada vez menores, mas orienta bastante. Para sair um pouco só da leitura fria e distante, de depoimentos de pessoas que eles não conhecem ou não têm acesso. Eles fazem muitas perguntas. É muito interessante que as perguntas sempre giram em torno, assim, como é que você definiu, como é que você decidiu, você sofreu, foi difícil, alguém te ajudou. O que vai revelando muito as sensações e os sentimentos que eles vão passando nessa fase de inscrição. É quase que uma terapia, né? Às vezes lembra. Até assim, olha, eu me identifico, você, nossa, você acertou, né? Você sofreu também, ou acertou depois de várias tentativas, mas também passou por esse momento angustiante e deu tudo certo. E sobreviveu. De uma maneira ou de outra, sobreviveu, né? De uma maneira ou de outra. A gente fala, assim, com descontração, mas na verdade sabe que é difícil, né? É um momento de tensão, não é fácil. Então, assim, para que fique um recado final para os estudantes e para as famílias, né? Para as pessoas que estão próximas, que mensagem que você poderia deixar? Eu diria, busque informações para você ter parâmetros de escolha, mas permita-se pensar em rever as escolhas. Seja na hora da inscrição ou seja até mais ousado durante o curso de graduação. Confere se é aquilo mesmo que você gosta e ter coragem de chegar para as pessoas que estão no seu entorno, que te apoia e diga, quero mudar de curso. Isso pode acontecer, isso não é um bicho de sete cabeças. Perfeitamente normal, né? Sim. Então, tá jóia. Agradeço muito a sua presença aqui hoje no Primeira Chamada, Cristina. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Obrigada, viu? Nós desejamos, então, boa sorte aí nessa etapa que se inicia do vestibular da Unicamp para todos os que vão prestar. Lembramos que você acompanha toda a programação da RTV Unicamp na página eletrônica, né? rtv.unicamp.br A respeito das informações do vestibular, a página eletrônica da Conveste, que é conveste.unicamp.br Nós ficamos por aqui e até a próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri